O que vocês falam durante o programa Vocês conversam antes? A pauta é feita por alguém Tem a pauta dos principais Assuntos do dia Mas vocês nem falam fora isso Deixa tudo pra quando o programa rola Ninguém combina nada Só sabemos os assuntos As vezes não vai pra aquele assunto Porque leva pra outro Na hora do próprio debate No período que eu estou participando é dessa forma Sempre bem de boa E via a construção do programa de fora É assim, cara, flui naturalmente O debate ali na hora Pega um assunto que está na tona Tipo, hoje começou com o jogo do Grêmio Daí a gente começou debatendo o Grêmio Daí o Ribeiro acha que o Grêmio não vai classificar Aquela coisa toda Mas isso não foi pensado antes Em dado momento no programa O Ribeiro vai dizer que o Grêmio não vai classificar E o Diogo vai se irritar com o Ribeiro Não É um teatro Não é tipo Não é O 11 da manhã Alguém olha e escreve assim Agora Ribeiro E diz que o Grêmio não vai classificar Imagina E agora o Diogo se irrita É assim, entendeu É natural O JB se tromete no debate Agora o JB entra no debate Mas tem uma reunião de pauta Depois do programa Depois Isso, pra pensar E é assim, vocês também se pegam no palco Que nem no programa Ou é mais de... Não, é Que daí Já passou a irritação Ficar no programa Mas é de boa Assim, cara Bem tranquilo A gente vai avaliar Deu certo isso Não deu Talvez esse assunto Não devesse ter falado tanto tempo Mas assim, coisas normais Do jornalismo Do dia a dia O que nós temos de pauta pra amanhã Qual é o assunto que a gente tem E tal Tipo, hoje, por exemplo Acabou A gente falou Amanhã tem o Lucas Dias Lá no Rio Vamos explorar um pouco mais Ele lá Pra saber como é que tá Essa situação do Flamengo E tal Mas assim O que que ele vai falar amanhã? O que que a gente vai debater amanhã? Isso aí não foi falado Na reunião Sim O podcast da torcida Do Grêmio Da torcida Do Grêmio 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 Obrigado.